Olá amigo internauta! Hoje eu gostaria de comentar com você o seguinte assunto. Numa reportagem da Folha de São Paulo, exibida pelo site UOL, fala sobre o seguinte assunto, que a realização da vasectomia por pastores, de alguma forma levaria a um processo de esterilização e que é um processo que não é muito bem visto pela igreja. O que eu gostaria de deixar bem claro com essa reportagem é o seguinte, quando você realiza, quando o médico realiza a vasectomia no paciente, ele não promove a esterilização do paciente, mesmo que esse paciente não consiga vir a ter filhos de forma naturalmente no futuro. Quando você faz a vasectomia, você deixa o homem infértil, ele é incapaz de engravidar uma mulher porque existe um método de barreira, que é a obstrução do ducto deferente da passagem do espermatozoide para o meio externo. Então, quando se faz essa obstrução, que é a vasectomia dos dois ductos deferentes, um de cada testículo, você leva o paciente que anteriormente é fértil e se torna infértil. Bom, quando se fala de esterilidade, nós estamos falando da ausência completa de produção dos gametas, masculinos no caso, que seriam especificamente os espermatozoides. E um homem vasectomizado, ele ainda produz espermatozoides. Esses espermatozoides podem ser colhidos mesmo na presença da vasectomia e aí esse homem, por técnicas de reprodução assistida, poderá ter filhos próprios, biológicos. Não naturalmente, através de reprodução assistida. Então, fica aqui a correção. A vasectomia leva a um processo não de esterilização, em sim um processo de infertilidade. Agora, um processo de esterilização faz com que o indivíduo seja incapaz hoje, 2019, com as técnicas atuais, porque a medicina muda muito. Em 2019, um homem que está estéreo não consegue ter um filho biológico através da técnica de coleta de espermatozoides de um ou de ambos dos seus testículos. Então, vamos lá. Vamos lá. Vamos lá. Vamos lá. Vamos lá.